Senhor meu Deus e Pai querido, e Pai maravilhoso, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. E não há outro Deus além de Ti, que criou os céus, a terra e os mares, e tudo o que neles existem, meu Pai. Senhor, pelo poder da Tua Palavra, meu Pai, que diz que o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, Pai. Então perdoa as nossas iniquidades, os nossos erros e falhas, pelo poder do sangue de Jesus. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, de todo tipo, Pai, de sujeira, que o nosso coração seja o templo do Teu Espírito Santo, meu Pai. Oh, meu Deus, Teu Santo Espírito é a garantia de que um dia estaremos contigo eternamente, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Te agradecemos, meu Pai, pela Tua Palavra, pelo fato do Senhor ter enviado o Seu Filho Jesus para nos salvar. Agradecemos pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Te agradecemos pela Tua graça maravilhosa, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de nossos entes queridos, meu Pai. São muitos livramentos que o Senhor tem dado para nós a cada dia. Em muitos desses livramentos, nós nem conseguimos ver aos olhos naturais, mas o Senhor está ali dando ordens aos Teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, como está escrito na Sua Palavra, meu Pai. E com certeza, se nós fôssemos listar essas coisas, ficaríamos dias, muitos dias, somente para Te render graças, meu Pai, porque Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. E nesse dia de hoje entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos caminhos em Suas mãos, meu Pai. Dirige os nossos passos, porque, meu Deus, é como diz a Tua Palavra, o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, Pai querido, Pai amado, nos direciona no caminho que devemos escolher, Pai. Nos dê sabedoria, entendimento, discernimento de espírito, para que possamos reconhecer aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem do inimigo, Pai. Porque muitos têm sido enganados com mentiras, com enganos, assim como Ele fez com Adão e Eva no começo do mundo, Senhor. Oh, meu Pai, e nós não queremos viver uma vida enganosa. Então, ó Deus poderoso, não deixa que sejamos enganados pelo inimigo, Pai, mas ilumina nossa mente pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Sua Palavra. Traga-nos, ó Deus, a revelação das Escrituras Sagradas ao nosso coração, Pai, porque nós queremos mais de Ti, queremos mais da Sua presença, mais do Seu amor em nossos corações, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, libra-nos de todo tipo de mal, a nossa família também, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do terror noturno e da mortandade que assola o meio-dia. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus, toda a ação das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família. Repreende, meu Deus, o espírito da inveja, do olho gordo, da amarração, do espírito de enfermidade. Repreende, meu Pai, o espírito da pobreza, da escassez. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, nos liberta de todo tipo de mal, Pai. E se tem alguma área da nossa vida em que nós temos sido roubados, porém nós não conseguimos perceber ainda isso, Então, revela, meu Pai, e que esses males sejam completamente destruídos da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, porque também está escrito que o Filho de Deus veio para destruir as obras do inimigo. Oh, meu Pai querido, Pai amado. Então, venha com a Tua glória, venha com o Teu poder sobre as nossas vidas, meu Deus. Que as nossas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, como disse o Teu servo. Ajuda-nos, oh Deus, a fazermos tudo aquilo que nós precisamos fazer, ou seja, a nossa parte, Pai, para que então a obra seja completa em nossas vidas, meu Deus, porque o Senhor já fez a Sua parte, enviando o Seu Filho Jesus para morrer naquela cruz do Calvário. Então, ajuda-nos a tomarmos as decisões, as atitudes corretas para o dia de hoje. Nos liberta, meu Pai, de todo tipo de preguiça, de todo tipo de procrastinação, mas queremos ser diligentes no nosso trabalho, diligentes naquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para fazermos, meu Pai. Oh, Deus poderoso, nos capacita, Pai. Nos dê visão de águia, nos dê uma visão ampla das coisas, Senhor, o conhecimento. Então, vem com a Tua graça, com o Teu favor, sobre a nossa vida, Senhor. E nesse exato momento, Pai, pedimos que o Senhor envie os Teus anjos agora para ir em direção a todo aquele que se encontra enfermo, tanto em casa como também no hospital, Senhor. Oh, meu Deus poderoso, visite, meu Deus, todos os hospitais. Entra, meu Deus, nas salas de cirurgia. Entra nas UTIs agora, Pai. Envie os Teus anjos com as espadas de fogo, Senhor, para tocar naquela pessoa que foi desenganada pelos médicos. Para tocar, meu Deus. Naquela pessoa que foi desenganada pelos médicos, Pai. Repreenda, Pai, o espírito da morte e opera o milagre da cura, da libertação, da salvação também, meu Pai. Para que essa pessoa, além de ser curada no corpo, seja curada na alma. E que essa pessoa possa sair do hospital, desse estado de enfermidade, pronta para glorificar o Seu nome. E dar o testemunho para que outras vidas cheguem até a Tua presença, meu Deus. Oh, Espírito Santo, envia os Teus anjos para visitar aquele que se encontra no presídio. Sim, toca na mente de todos aqueles que estão atrás das grades, para que haja arrependimento, para que haja salvação. Que até mesmo dentro das celas, Pai, possam ser levantados homens cheios do Espírito Santo, arrependidos de maneira genuína para pregar a Tua Palavra, para que haja uma grande salvação, um grande avivamento entre esse povo que está encarcerado, Pai. Oh, Deus poderoso, visita o morador de rua, e como está escrito, levanta do monturo necessitado e do pó desvalido, meu Pai. Oh, Espírito Santo maravilhoso, visita agora essa casa, onde tem tido tantas brigas, Pai, entre marido e esposa, entre esse casal e seus filhos. Oh, meu Deus, repreende esse espírito de contenda, de briga, de confusão. Mas que haja transformação nesse lar, meu Pai. Ensina esse marido, Senhor, a ser um homem que respeita a sua esposa, que respeita os seus filhos. Ensina essa mulher a lidar com a sua família. Meu Deus, trabalhe o coração desses filhos que têm sido rebeldes, para que sejam, em primeiro lugar, tementes ao Senhor, e para que honre seus pais, para que então se cumpra aquilo que está escrito, meu Deus. Para que possam viver longo tempo sobre a terra, e para que tudo vá bem para eles. Oh, Senhor, liberta o seu povo, Pai, dos vícios, das drogas, da vida promíscua, Pai. Oh, Senhor, faz a Tua obra. Abençoa as nações, abençoa o Teu povo em toda a América do Sul, América do Norte, Ásia, África, Oceania, Europa, meu Pai. Nesse exato momento, socorre aquela pessoa que está atribulada em seu coração, depressiva, socorre esse pai de família que está desesperado, porque não sabe como vai fazer, para sustentar a sua esposa, os seus filhos, Pai, diante dessa situação que ele se encontra nesse momento. Oh, Deus poderoso, socorre aqueles que estão sofrendo, por conta de terremotos, por conta de tsunamis, enchentes, por coisas que aconteceram na natureza, e muitos estão sofrendo nesse momento, meu Pai. São milhares e milhares de pessoas que estão desabrigadas, que não tem para onde ir, Pai. Envia milhões e milhões de anjos para socorrer todo aquele que está sofrendo e clamando pelo teu socorro, e até mesmo aquele que não te conhece, meu Pai, mas está desesperado e não sabe o que fazer de sua vida, Pai, revela a tua palavra nesses corações, Pai, para que haja então grande salvação, grande libertação, Senhor. Porque sabemos, meu Deus, que a sua volta se aproxima a cada momento, e que, mediante tantas coisas que têm acontecido nessa terra e nesse mundo, isso só vai testificando, Pai, que a qualquer momento o Senhor virá para resgatar o teu povo fiel dessa terra, Pai, antes que venha o terrível e grande dia do Senhor. Oh, Pai queribaba, então tenha misericórdia de nós, compaixão, piedade das nossas vidas, Senhor, e nos dê um coração e um espírito novo pronto para te obedecer, meu Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Senhor, renova a nossa fé e renova a nossa esperança e coloca o amor de Jesus no nosso coração pelas pessoas, Pai, porque a sua palavra também diz que o amor perdoa muitíssimos pecados, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Então, meu Deus, nós cremos que essa oração já chegou até o seu santo trono e já cremos na resposta, Pai. Cremos que o Senhor está enviando os teus anjos, os teus servos celestiais, para nos entregar a resposta, porque o Senhor é o Deus vivo, é o Deus poderoso, que vive eternamente, meu Pai. Santificado seja hoje, amanhã e para todos sempre, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, a santa palavra do Senhor diz assim, Querido irmão e minha querida irmã, quantas e quantas pessoas, nesse mundo afora, estão escravizadas, nesse exato momento, escravizadas na mentira, na luxúria, na arrogância, na prepotência, na falta de perdão, com doenças, nos vícios, em falcatruas, em tantas coisas mesmo, no crime, no roubo, no tráfico, então, milhares de pessoas, em toda a terra, têm sido escravizadas, e nesse momento, ainda estão, escravizadas pelo inimigo, nessas coisas que eu citei agora a pouco. Mas a palavra do Senhor, está dizendo, para mim, para você, para todos nós, que foi para a liberdade, que Cristo, nos libertou. Então, nós sabemos que existem, né, essas autoajudas, existem outras alternativas, existem outros meios, por aí, que procuram, solucionar, esses problemas, né, que procuram, libertar as pessoas, de cada uma dessas situações, que eu, comentei agora a pouco. Porém, meu querido irmão, e minha querida irmã, com todo respeito, nós sabemos que, todas essas maneiras, são, ineficazes, elas são apenas, é, paliativos, mas depois, de um certo tempo, tudo volta de novo, porque, são métodos, humanos, são formas, naturais, né, de, libertar uma pessoa, e são, definitivamente, ineficazes, mas o Senhor não, o Senhor é aquele, que veio para libertar os cativos, irmãos, o Senhor é aquele, que liberta, das doenças, das maldições, dos maus espíritos, porque o Senhor, é o soberano, Ele é, a própria palavra de Deus, e a palavra de Deus, é o Senhor Jesus, Ele está acima, de todas as coisas, e só Ele tem poder, meu irmão, e minha irmã, para dar uma nova vida, para mudar a história, de uma pessoa, assim como eu também, no passado, estive escravizado, estive cativo, em situações, extremamente, complicadas, desagradáveis, mas Ele me libertou, meu querido irmão, de todas essas situações, para a glória dEle, e assim pretendo estar, até o dia da volta, de Cristo Jesus, ou até o dia, que estiver com Ele, eternamente, na glória, e o preço, meu irmão, dessa liberdade, foi caríssimo, o preço, foi a morte dEle, naquela cruz do Calvário, onde Ele derramou, seu sangue precioso, mas através, do seu sangue precioso, Ele reconcilia, com Deus, todo aquele, que tem o desejo, de se santificar, que tem o desejo, de ter uma vida, com Deus, e por meio, de Jesus Cristo, isso acontece, meu irmão, e minha irmã, portanto, você que hoje, se encontra, cativo, que se encontra, prisioneiro, de alguma situação, saiba, que para você, tem saída, e a saída, se chama, Jesus Cristo, de Nazaré, não importa, quem você é, não importa, o seu passado, mas se você desejar, agora mesmo, você pode dobrar, os seus joelhos, e invocar a Deus, no nome, do Senhor Jesus, e Ele se fará presente, na sua vida, conte para Deus, tudo o que tem, se passado, em sua vida, tudo o que você deseja, não tenha medo, fale Deus, eu quero ser liberto, dessa situação, porque a palavra de Deus, também diz, que não haverá impossíveis, para Deus, em todas as suas promessas, que tudo, é possível, ao que crer, então, não temas, no seu coração, apenas entregue, sua vida, para o Senhor, confie nele, e deixa que o mais, ele fará, em sua vida, em nome de Jesus, amém, então, receba, essa palavra, essa oração, na sua vida, e seja, grandemente, abençoado, amém, Marcelo Oliveira, meu nome, e esse é o canal, guarde instrução e vive, e se você gostou, dessa oração, dessa palavra, compartilhe com o máximo, de pessoas que você puder, e já se inscreva, aí no meu canal, tá bom, ativa aquele sininho, para que você, seja sempre avisado, pelo YouTube, a cada um novo vídeo, que eu postar, ok, até a próxima, e que Deus te abençoe, e te guarde, no nome poderoso, do Senhor Jesus, e que na paz do Senhor, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto